Se liga, esse cara aqui, eu basicamente tenho que... Não deixar ter mob perto dele. É isso, ele tá com topo de pulo? É isso aí. 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 Tô rapaziada. Tô curtindo o vídeo. Já verifica se tu tá inscrito aí no canal. Dá uma olhadinha. Ajuda a gente. E também ó. Aproveita que esse vídeo tá tendo um sorteiozinho de uma premium. É só você escrever seu nomezinho do Albion. E fazer algum comentário embaixo aí. E você já vai tá participando automaticamente. Tamo junto, cara. Tchau. 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 L wet. Veja isso. É isso, cara. Você vai tratar de pegar um jawless. Caçou, man. Nossa. Espanquei isso, cara. Eu não podia usar a bota daquele jeito Eu acho que ele ia roubar a minha mão com esse peixe Eu acho que ele não usa isso, tá? Eu acho que ele ia roubar a minha mão com esse peixe Eu acho que ele ia roubar a minha mão com esse peixe Eu vivo inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days life is skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright I wanna taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I wanna taste consumption Be faster to waste oxygen Hear the children sing aloud Teens up till the whip burns out Ah shit Let's move on And then Yeah, just trippin' on day Dream's got dirty little lalabies playin' on Might as well just rot around the nursery and count sheep Caraca! Outro music 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 Outro music